Música 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 E aí menina, tem uma pautona sabrando pra mim aí? Música Se não tiver eu vou ter que sentar de encontro de alguém, no seu navio acabou Nós estamos te abusando Música 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 Gostaram do passeio? Música 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 Quem sabe esse ano você não voltar mais pra rua né Quem sabe Quem sabe Quem sabe Obrigado. 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 oi irmão, e aí, beleza? muito obrigado Deus abençoe oi, oi, maravilha oi oi, 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 oi oi, 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 oi E aí rapaziada, maravilha, só pra você perder o carregador, é rapaziada, traga a sua voz, rapaz Bom, eu quero aqui agradecer, agradecer a minha querida Ana Cruviniel, Ana Cruviniel, agradecer a cada um, a cada um de vocês A Helda, a Helda tá aí? Ô Helda, põe a cabeça, isso! E assim, a cada um de vocês que aceitaram o convite dela Que vieram pra casa de vocês em pautas novas, até o triângulo, parede atrás de emoção E em nome dos meus colaboradores, quero agradecer a cada um de vocês por isso Estaremos aqui sempre em braço no aberto, na rede selecionada E sempre procuramos, todas as vezes que vocês vivem, eu acredito que vocês retornem mais felizes às suas casas Do que chegaram aqui, com suas baterias carregadas para o dia a dia Certo, e eu gostaria aqui também, de convidar vocês para fazer uma oração aí, pela alma, pelo espírito da amiga, da colega de vocês Que estava em verdade, que estava a falecer, né? Como é qual o nome dela? Maria Madalena, né? Que sabemos que ela faleceu hoje, né? E queremos convidar vocês para que façamos uma oração, né? Para ela, para que Deus a receba de braços abertos Aonde ela estiver, e que conforte os corações dos seus familiares e dos seus amigos, que são vocês, que estão aqui, muitos que não estão, ok? Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, é ódio, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O mal nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa sofrência Assim como nós nos recolamos, a quem nos tem ofendido, mas nos traz a intensação Mas nos traz o mal, amém Que Deus receba, né? Que Deus receba, né? O espírito dela, a alma dela, em um bom lugar, em toda a sua vida externa E a partir de então, ela estará aí, né? No outro plano, olhando por nós, por todos nós Assim, sem dúvida Então, uma feliz viagem com vocês, que Deus abençoe Estou aguardando vocês em breve Obrigado Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Abertura 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 Se inscreva no canal.